Nossa, eu fiz um lábio de um paciente e ficou tão lindo, ai que maravilha. E eu fiz do outro, ainda usei mais produto e ficou horrível, não prestou. Por que será que aconteceu isso? Que naquele lábio que ficou bonito é porque o paciente, ele tinha um tecido cutâneo, pele bucal bom, ele tinha base óssea de sustentação e ele tinha dente bem posicionado. E aquele paciente que você teve insucesso, ele tinha perda de base óssea, ele tinha às vezes retrognatismo mandibular ou prognatismo mandibular, ele não tinha dente, então ficou difícil ter um lábio equilibrado. Ou na pior dos casos, ele tem uma derme bem madura, uma derme totalmente destruída. E aí você tem que primeiro equilibrar a derme do paciente para daí sim conseguir uma reconstrução. É muito complicado você conseguir uma reconstrução labial com a derme destruída. Você pode até colocar o seu produto, o seu gel preenchedor no lábio. Só que o que encanta o paciente, o que encanta é o volume gerado. E esse volume vai se perder com muita facilidade. Por quê? Porque todo esse tecido, pele bucal, vai olhar para o gel e falar Cara, eu quero essa água que está aí. E vai começar a puxar a água do gel. E na hora que ele puxa a água do gel, perde volume no lábio e hidrata essa pele adjacente. Porém, o paciente não consegue perceber essa hidratação da pele, a melhora da qualidade de derme, a não ser que você oriente o seu paciente. Ó, eu vou colocar o produto aqui, mas a pele adjacente vai absorver a água, essa pele vai melhorar, você vai ver que vai ficar muito legal. Só que o lábio vai perder o volume e depois, mais à frente, a gente precisa fazer uma nova aplicação. Ou você já vai e já começa a tratar aqui com peeling químico. Ou você pode usar fios, pode fazer retroinjeção de ácido hialurônico, colocar fator de crescimento, microagulhamento, plasma, agregados leucoplaquetários, enfim. Todos os tratamentos que eu falei são necessários. Os tratamentos não são excludentes. Os tratamentos precisam ser somados um ao outro para que tenha resultado.